Pai do Senhor da Igreja, tô aqui pra postar um hino aí pros irmãos Sei que ele está aqui Glória a Deus Oh Deus, que faz tão bem, tão bem Que me estendeu a mão Me dando a direção Como não querer ver Te ter perto de mim Como não querer, meu Deus Querer, meu Deus Eu vejo, meu Deus, que te dá meu coração Pois minha gratidão Oh Deus, que faz tão bem, tão bem Que me estendeu a mão Me dando a direção Sei que estás aqui Tua paz, eu posso sentir Sei que estás aqui, meu Deus Tua paz, eu posso sentir Sei que estás aqui Meu Deus, meu Deus Sei que estás aqui Eu vou ouvindo o perdão Essa é uma mensagem Do trono de Deus Pro teu coração Independente do momento que você esteja vivendo Independente da circunstância da vida que você esteja passando Deus nunca te abandonará Deus nunca deixe de estender a mão pra você Deus abençoe tua vida Como não querida Glória a Deus